Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nota da assessoria de imprensa do Itaú sobre posicionamento da rede. A guerra das maquininhas começou. Eu já fiz vários vídeos, estou falando novamente sobre a guerra das maquininhas. A rede se posicionou referente. Uma denúncia do Cade. Agora vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú. A rede tomou conhecimento pela imprensa de que a Bipag, associação que representa o interesse de algumas empresas do setor, na figura do seu presidente, que também é diretor comercial da Estônia em Pagamentos S.A., vem divulgando informações infundadas a respeito da nova política comercial da rede, que será implementada no próximo dia 2 de maio. Por isso, vem a público informar que não há venda casada, fica mantida a possibilidade de escolha pelo cliente, de adquirir ou manter o produto credenciamento nas condições tradicionais 30 dias, independente do domicílio bancário escolhido, o que o cliente passa a ter é a opção de escolher uma condição comercial diferenciada na aquisição dos produtos, conta corrente e credenciamento. Além disso, ele tem total liberdade de permanecer ou não com seus recursos no banco, não havendo qualquer obrigação de manutenção de saldo mínimo. De acordo com a legislação vigente no país, tal opção não caracteriza venda casada. Nesse sentido, vale ressaltar que determinados concorrentes da rede, em vez de oferecerem opções para seus clientes, obrigam o estabelecimento a receber os recursos em uma conta digital nos próprios credenciadores, sem a qual simplesmente não prestam o serviço de credenciamento. Não há retaliação. Da mesma forma, refutamos as acusações de que há qualquer retaliação ao cliente que desejar encerrar o domicílio bancário e, com isso, automaticamente voltar para o modelo tradicional de credenciamento 30 dias. Isso porque, mesmo ao cancelar o seu domicílio bancário, não haverá aplicação de penalidades. O cliente continuará tendo total acesso ao serviço da rede no modelo tradicional e nos exatos termos originalmente contratados e apenas não terá, a partir desse momento, as condições diferenciadas que divulgamos com nossa oferta. Não há preço predatório, subsídio, cruzado ou rebate. Por fim, cumpre esclarecer que não há qualquer prática predatória, uma vez que a rede permanecerá uma empresa saudável e rentável, mesmo considerando os custos associados à oferta de tal condição diferenciada. Aqui não tem pegadinha. Fazemos um convite aos nossos clientes para verificar, no seu relacionamento com a rede, o efeito prático das condições diferenciadas oferecidas e, com isso, comprovar que não há qualquer aumento de taxas. A nova condição comercial diferenciada da rede se aproxima dos padrões de mercado internacionais e mais desenvolvidos, em que o ciclo de pagamento aos estabelecimentos comerciais é mais curto. O próprio regulador brasileiro vem discutindo esse tema com o mercado nos últimos anos, fazendo parte, inclusive, da agenda em que se busca o barateamento do crédito no Brasil. A nota na íntegra da rede vai ficar aqui embaixo do vídeo, mas eu já dei a primeira nota informando que a rede reduziu as taxas. Vocês viram esse vídeo que eu estou mostrando na tela. E também falamos que os concorrentes já vieram no mesmo sentido que a rede. Safra Pay, Mercado Pago, PagSeguro, já vem aí criando os seus burburinhos. A Stone se manifestou que não vai fazer isso. A Cielo já criou maquininhas Flash, mais barato para enfrentar as outras concorrentes. A GetNet também já vem com a SuperGet, enfrentando aí os seus concorrentes. Portanto, eu não vejo também nada de errado em que a rede esteja fazendo. Eu vejo que, para o comerciante, isso é uma maravilha. E que a concorrência venha mais. Porque se reduzir as taxas das maquininhas de cartões, quando o cliente passar lá na maquininha de cartão no estabelecimento X, e a taxa não ser alta para o comerciante, quem vai ganhar com isso é nós, consumidores, os comerciantes. Por quê? Porque com a taxa das maquininhas mais baixas, com a redução da taxa de antecipação dos estabelecimentos comerciais, eles podem praticar um preço menor nos produtos. É assim que eu vejo o fluxo acontecer. Agora, se reduzirem as taxas, os estabelecimentos comerciais não fizerem nada, só querer ganhar, então vai voltar aí logo, logo, acontecer mais coisas, e aí nós vamos ter que dar notas e notas aqui no canal. Eu vejo que este assunto das guerras das maquininhas está provocando uma reviravolta no mercado, e vocês estão vendo aí, aparecendo máquinas de cartões para todo lado. Redução de maquininhas, aquelas POS com fio e também sem fio, aquelas que tem bobina que custava R$ 1.000 no início, hoje custando R$ 330. Então, o que está acontecendo hoje é essa guerra das maquininhas, com redução de taxa no débito, no crédito, é uma maravilha. E eu acredito que quem esteja com maquininhas de cartões, que é comerciante, está adorando essa história, principalmente pela rede ter conseguido baixar as suas taxas. Está certo? Este foi o vídeo de hoje referente à nota da rede, referente à acusação da Stony junto ao Itaú Unibanco e Rede, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.